E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seu foco na cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu quero compartilhar aqui com vocês o meu progresso que tá sendo na academia nos últimos 75 dias. Bem dizer, 75 dias, né? Eu tô arredondando um pouco, talvez tenha sido um pouco menos, talvez tenha sido um pouco mais, eu acho que acabou sendo um pouco menos, na verdade. Mas assim, galera, pra quem tá me acompanhando aqui, viu que no começo de janeiro eu iniciei um projetinho onde a minha intenção é mudar o meu físico, a minha intenção é meter o shape aqui nessa barrigona, né? Tipo, mano, você está ligado que eu sou gordinho, né? Eu tenho facilidade em engordar, tenho uma certa facilidade em emagrecer também, mas eu não sei, mano, eu tenho mais facilidade em engordar do que em emagrecer, rapaziada. E assim, em janeiro, logo quando acabou aquele clima de virada de ano, eu iniciei o meu projetinho aonde com o nutricionista a gente montou uma dieta, uma dieta onde tem café da manhã, almoço, lanche da tarde, lanche do final da tarde e janta. E além disso, também comecei a fazer academia de segunda a sexta junto com um personal. Então assim, rapaziada, eu tô nesse projetinho e eu não tô pegando leve. Já deu pra entender que eu não tô pegando leve, eu tô fazendo dieta de uma forma regrada, é uma forma um pouco, digamos, severa. Poucas pessoas conseguem manter esse tipo de dieta. E também tô mantendo ali os treinos, né, com o personal de segunda a sexta. E ainda alguns dias no final de semana eu tiro pra fazer uma caminhadinha, pra fazer uma corrida, pra dar aquela queimada nas gorduras, né. E agora chegou o momento de eu mostrar pra vocês como que tá sendo a evolução desse projeto. Como que tá o meu corpo depois desse tempo, né. Não faz muito tempo, mas já deu uma diferença muito boa. Antes de mostrar pra vocês essa diferença toda, eu preciso explicar, né, qual que é o meu propósito, qual que é a meta que eu coloquei nesse negócio. Eu comecei os meus treinos, eu estava com 90 quilos, galera. 90 quilos e meio, eu acredito, uma coisa assim. E o meu peso ideal, pra minha altura, que eu tenho 1,67 de altura. O meu peso ideal é por volta dos 65, 64 quilos. Olha que loucura! Então, tipo, eu estava praticamente, ainda acredito que possa estar, coisa de 30 quilos a mais do que o meu peso ideal. Galera, é muita coisa. Sério, mano. É tipo assim, um outro corpo dentro do meu corpo. Não, mano. É surreal isso. E assim, eu vou começar o dia aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é ir numa farmácia pra mim pesar. E saber quantos quilos eu estou pesando nesse exato momento aqui, nesse início de abril. A gente começou a treinar, fazer dieta, a pegar firme por volta do dia 12 de janeiro. E assim, eu acho que talvez eu não perdi muita coisa. Porque como eu estou treinando com o personal, a gente está pegando muito pesado na questão de ganho de massa muscular. Então, a gente não está igual quando eu fiz um projeto em 2021 de emagrecer, onde eu perdi, mano, acho que 25 quilos, uma coisa assim. A gente despencou de perder peso, de perder gordura. Porém, a gente não ficou forte. A gente ficou magro. E dessa vez, a minha intenção é diferente. A minha intenção agora é, tipo, emagrecer e, além de tudo, ter massa muscular. Porque eu quero o tão almejado e tão sonhado tanquinho. Ah, mas isso é difícil, hein, rapaziada? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Deixa um like aí pra me motivar, né? O like ajuda demais. Coisa que o like vai me motivar mesmo, né, mano? Será? Deixa o like aí, que eu tenho certeza que vai me motivar sim. Se esse vídeo pegar 200 mil likes, meu Deus, eu entro no corpo do Cristiano Ronaldo. Rapaziada, vamos fazer o seguinte. Olha o solzão que tá hoje. Nossa, mano, hoje o solzão tá estralando. Não tem uma nuvem no céu. E vamos sair daqui. Eu tô na casa dos meus pais. Vamos até uma farmácia. Vamos ver quantos quilos eu tô pesando. E aí, eu vou mostrar pra vocês a minha evolução nesses dias. Mas, primeiro, vamos lá pra gente dar uma pesadinha. Como eu comecei com 90 quilos e 500 gramas, eu acho que é bom a gente ir lá e pontuar isso aqui nesse vídeo. Afinal, esse vídeo, em um futuro breve, vai ser um vídeo muito importante pra mim usar em um novo vídeo e pra quem acompanha aqui também, acompanhar esse progresso. Vem comigo, rapaziada. Vamos de chinelão mesmo. Final de semana, pá. Vamos de boa. Mas vamos dar uma corridinha hoje, eu acho, hein? Ó, cachorro dormindo. Olha que tranquilidade, meu irmão. Olha que tranquilidade. O bichão tá, mano, capotado. E tem até o outro aqui, ó. Esse aqui é o novo integrante aqui da casa. Bagunceiro, rapaziada. Vocês não têm noção, mano. Ele é um shih tzu, né? Podem chamar ele de Bob, que é o nome dele. E, mano, que cachorrinho atentado, rapaziada. Que cachorrinho atentado, ó. Tá com a fitinha aqui do super-homem. Que é pra prender o cabelo dele, né? Começa a cair pelo olho, né, mano? Essa racinha tem que cuidar bem dos pelos dele, porque senão ele não enxerga, mano. E ele é meio desbagunçado, assim, meio doidinho. Então, tipo, não é nem percebe. Olha o tanto de pelo que ele tem, mano. Não dá nem pra saber onde tá a pata dele. Ó, eu achei que a pata tava aqui, ó. Mas tá ali, ó. E ele gosta de morder também, ó. Bagunceiro, rapaziada. Bem bagunceirinho o bicho, hein, mano? Ei, Bob! É, Bobzera! O Bobzera! Olha ele lá, rapaziada. E o Jack ali, ó. Dormindo pra variar, o Jack, mano. O Jack, ele tem que ser estudado, velho. Ó, você fica aí, cachorrinho. Você fica aí, beleza? E já eu vejo, hein? Tchau, brother. E a parcheira, rapaziada, tá como? Olha! Meu Deus, hein, mano? No sol, mano. A cor nova dela dá um destaque, né? Tipo, é diferente dia e noite. E uma coisa que eu notei também é que ela, no vídeo, fica diferente do que é ao vivo, mano. Eu acho que o brilho dá uma mudada, coisa assim. Isso aqui, ó. Vamos fazer o seguinte? Vamos entrar aqui no carro, né? Vamos que vamos. Deve estar quente aqui dentro. Mas a gente sobrevive, né? Vamos dar uma ligatinha. Ai, meu Deus. Cadê a chave, rapaziada? Meu Deus, a chave não tá aqui. Vamos pegar a chave. Tá brabo aqui, rapaziada. Até a chave tá verde, hein? E olha o detalhe do que eu falei da luz, né, mano? Desse lado o verde não fica tão brilhante. Desse lado que tá vindo a luz, ele já fica mais. É, moleque. Agora vai. Bora lá. Agora não tem o que dar errado, hein? Com a chave aqui, ó. Nossa Senhora. E, mano, eu não posso abaixar o vidro, porque o botão aqui, ó, estragou, rapaziada. E ele não tá erguendo, mano. Então eu vou ter que andar. Vidro fechado. Não tem problema, até porque tá pouco calor aqui na minha cidade. Ó, 31 graus. Então, tipo, mano, tá muito quente. O ar-condicionado vai viver. Ó, vamos ao caminho da farmácia? Pra gente ver quantos quilos a gente tá. Quantos quilos tá pesando esse boizão aqui será, hein, rapaziada? Vamos descobrir. Tô curioso pra saber se eu perdi bastante quilo. Eu acho que não muito, rapaziada. Porque eu tô ganhando bastante massa, tô treinando pesado. Então isso pode influenciar bastante na questão de perca de peso. Então, vamos ver. Vamos na balança, a gente vai descobrir. Rapaziada do céu, que calor, mano. Rapaziada, eu não sei não, mas eu tô achando que deu algum probleminha no meu difusor, mano. Parece que o carro tá berrando menos, mano. Não sei, mano. Pode ser coisa da minha cabeça, mas eu acho que tá fazendo menos barulho, rapaziada. Tá bom que eu tô com o vidro fechado aqui, mas mesmo assim, mano. Ó, vamos abrir os de trás. Porque os de trás ele ainda funciona depois, por acaso eu erguei. Comprei outro joystick daquele. É joystick, não sei o nome. Tá pra chegar, rapaziada, mas essas peças de carro importado demoram, hein, mano. Mano, não sei. Eu acho que tá berrando menos, rapaziada. Eu acho, mano. Tipo, é o que eu acho. Ó. Estamos chegando na farmácia. Hora da verdade, hein. Hora da verdade, rapaziada. Pra gente descobrir. O gordinho emagreceu. Ou o gordinho continua gordinho do mesmo jeito. Mudou nada. Essa é a hora, hein. Ó. Chegando ali eu volto. Na balança, hein. Ó, rapaziada. Hora da verdade, hein. Ó. Vou até tirar. Vou deixar a barragem aqui, ó. As caras também, né. Mas e o celular na mão? Quanto que não peça o celular? Que louco, velho. Quase engordei, rapaziada. Deixa eu tirar o celular na mão. Que bom, hein. Que pesado. Oitenta e sete e sete e setecentos? Oitenta e sete e seiscentos. Caraca, mano. Não perdi quase nada, rapaziada. Eu tô ganhando bastante massa mesmo. Ó, vou fazer o seguinte. Vamos voltar ali pro carro. Que agora eu vou falar pra vocês aí. Como que tá indo o andamento disso aqui. Como que tá indo o nosso projetinho. Vamos lá. Ó, rapaziada. Igual eu falei pra vocês, né. O projetinho ele tá indo. Mas o negócio é o seguinte. A gente tá treinando bastante. Pra ganhar massa muscular. Ao invés de só queimar gordura. Pelas minhas contas, eu perdi menos que três quilos, mano. Em dois meses e mais alguns dias aí de treino, né. Parece ser pouco peso a ter perdido. Eu acredito. Mas já era esperado. Porque como a gente tá treinando pesado. Eu tô ganhando bastante massa, mano. Tanto no peito, nos braços, na perna, nas costas, nos ombros, né. Já deu uma diferença legal aí. Vou colocar uma foto onde eu tirei no final do ano, né. Pouquinho tempo antes de eu retirar o cabelo platinado, né. Essa foto aqui. Vocês podem ver que tipo, que eu tava bem gordinho, né. E aí depois disso, foi a fase onde eu comecei. Que eu tava com o mesmo corpo, mesmo peso. Não tinha emagrecido nada. Tava a mesma coisa. E, mano, tava bem barrigudo. Tava bem gordinho, né. Então, tipo, vocês viram aí. Como que eu tava. E agora, é o jeito que eu tô atualmente. Ó. Se liga. Essa daqui, ó. É a foto mais recente que eu tirei. Ela já faz aí uns 3, 4 dias que eu tirei. Mano. Dá pra ver que tipo, que eu afinei bastante. Em comparação ao que tava. E dá pra notar também. Pelo menos eu notei, né. Bastante músculo surgindo aqui no ombro. Surgindo no peito. Até aqui, ó. Nessa parte, né, mano. No trapézio que chama. Deu uma levantada. Então, tipo. Eu acho que eu ganhei bastante massa. Eu vou mostrar pra vocês em um próximo vídeo. Se vocês quisessem, vocês querem mais conteúdo relacionado a isso. Eu posso pegar e comparar a avaliação física. Que o personal faz. Onde ele tira as medidas. Ele pesa. E o próprio sisteminha dele lá. Acaba mostrando quantos que tem de massa magra. Quantos que tem de gordura. É bem interessante. É bem legal. Agora sim. Tô bem feliz com o resultado. Mesmo o peso não tendo descido, né. Igual desceu da última vez que eu fiz um projeto. Porque, igual falei. O treino tá sendo completamente diferente. De quando eu fiz um projeto em magrice 25 quilos, né. O peso despencava. Chegava a perder 2 quilos por semana. Mas, não tava ficando nada fortinho. Agora eu tenho certeza. Que quando a gente conseguir secar essa gordura aqui. Vai tá no shape, rapaziada. Eu acho que esse é o caminho. Eu não me incomodo tanto com a minha gordice. Mano, não me importo tanto, sabe. Uma coisa que eu notei. Ficando sedentário. Sem treinar. E sem fazer dieta nenhuma. Foi que eu comecei a ficar muito indisposto. Comecei a ficar sempre muito cansado. Sempre com dor no corpo. Sabe. E depois que eu comecei a fazer os treinos certinho. A dieta certinho. Isso melhorou bastante. E eu tenho achado bem legal. Tenho motivado bastante nessa parte, mano. O ânimo. A coragem. O humor. Assim. Atualmente é outro. Né. Não se compara nada. A uns meses atrás. Onde eu tava sedentário. Eu não tava fazendo nada. Só tava comendo. Dormindo. E engordando. Então. Essa parte. É a melhor parte. Por isso que você aí. Também. Se tá querendo fazer um negócio desse. Treinar. Fazer uma dieta. Faz, mano. Porque vale muito a pena. É uma parada que você não tá fazendo de forma superficial. Para os outros. Você tá fazendo pra si mesmo. Afinal. No fim das contas. Você tá cuidando. Da sua saúde. E. Quanto mais cedo a gente cuidar da nossa saúde. Melhor, né. Eu tô com 30 anos. Então, tipo. Eu já não sou mais novinho. Né. Novinho. Sei lá. 30 anos, meu irmão. Já tá ficando tiozão já, rapaziada. Daqui uns tempos penso. 40. Daqui uns tempos penso 50. Se o corpo tiver, mano. Zoado. Ferrou. Na avaliação física. A minha quantidade de gordura para o corpo. Deu obesidade nível 3. Pra vocês terem uma noção. Então, tipo. Mano. Já tava com o pé na cova, né, mano. Porque. Mano. Obesidade nível 3, velho. É bastante obesidade, hein, rapaziada. Bom. O negócio é o seguinte. Vou parando por aqui. Se vocês quiserem que eu mostre o progresso aí. Ao longo dos próximos dias. Eu acho que meses, né. É melhor. Eu acho que do que mostrar todo dia. Todo dia não tem o que mostrar a evolução. Deixa aí nos comentários. Que eu vou estar de olho aí nos comentários. E deixa o like também aí, ó. Rapaziada. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E é nóis. 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 Obrigado.